mexidinha no mato aí galera ó é mais uma volta aí com o bradoc o pardinho já pensa duas vezes antes de ir na gaiola e até dormiu ela o bradoc femeina aí ó a câmera vai tremendo um pouco galera por causa do zoom viu o pardinho ó engoladinho chadinha da hora coleira do nosso amigo aqui ó do ronaldo o pardinho zéu zéu top vamos ver os outros coleiros lá meu coleiro do driel tá ali também e aí driel salve parça a família um junto a bateria cantando atrás ali e aí a coleira do driel altas horas aí ó novamente tamo junto galera quem não for inscrito aí já se inscreve curte aí ó deixa o like se você gostar da puxada compartilha esse vídeo aí ó quem já inscrito quem ainda não é inscrito ativo sininho ativo para receber notificação galera toda puxada aí ó vocês vão ficar sabendo em primeira mão o show de bola galera ó colher o top vamos ver se a gente consegue dar um zoom né aqui ó o top a gente tá muito fecha tem que tirar um pouco do mapa ali Nosso parceiro lá E aí pajé Tamo junto Salve Kennedy E aí Kevin Fala Ronaldo Tamo junto aí galera Vamos ver os passarinhos aí Correram altas horas na puxada aí Correram altas horas na puxada aí O Bradoque ficou doido com a Pardinha Ó ele aqui, ó O Braddock A pardinha tá lá atrás, lá Ó lá, galera Pardinha lá Engoladinha já O Braddock tá como? Doido Doido Femeando com machinho, ó Pegar ele lá, galera Pra gente dar uma volta aí, pra gente dar uma mexida Vamos lá na frente, galera Vamos dar uma volta lá pra frente O Braddock ficou doido Pia no filhotinho aí, galera Pia no Pia no filhotinho A CIDADE NO BRASIL 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 Não, vem em cima mesmo Olha Pardinha, mateirinha solta Mandando, hein Aí sim, Adrião Tá ali, ó, do lado da gaiola Ó, sul, Adrião Na maior fibra, mano É, mano Aqui o bicho pega, galera É ou não é, Adrião? Como é? Aí sim, parça Ó, já vi que veio Fibra do caramba, parça Ó, foi que foi aí, ó É, mano Vai levar pra baixo na beira do rio Ó, aqui, a chamana Ó, Kenny, trai a sua, mano É bom pra você puxar Cadê a sua coleira? Ó Essa é fêmea, mano Vem que veio, galera, ó Deixa eu pegar, galera, ó É macho, cara? É macho, é o machinho pardo Aí, ó Já tá longe Tá Ó, ela é muito rápida Ela já tá lá, já, ó Ó, ela não tá indo a sul Porque tá muito perto, mano Tá perto Não, mas é bom assim É Aí cai, pra cair a pipa lá Caiu uma raia Falei, tio, pega pra mim Falei, nossa, parça Falei, você vai pedir Que essa raia aqui vai pro alto Falei, ó Aí o bicho pega, galera Cê é doido, hein Ó, cê vai vendo Cês vai vendo No começo de janeiro Aqui, a hora Com essas coleguinhas chocadas Bicho grudou Ela não sai, né, mano Ó a minha chamando pra briga O quê? Sai da linha A minha chamando pra briga Aí sim, parça A coleguinha tá lá, quer Não tá aqui, não Ó, ó Coleira altas horas Chamando pra briga, mano E o bicho vai, hein Ela briga, mano Ela briga, mano Agora ficou com maior Daí, né, essa perda Se ela tava forte agora Então, parça Perdeu mais ainda Passaria quanto mais Faz isso, quanto mais Liarga, cê tá ligado É, mano Olha que bonita Que ela tá, mano Quando cê bem Espera, parça Ela tá na gaiola, galera Coloca só aqui, ó Kennedy Na servinha aqui no meio, ó Tem aqui atrás, ali Aperta do Kennedy Olha atrás, é uma feminha mesmo Deixa ela vindo, ó Venha pra cá, ó A feminha dela lá, galera Ó É fêmea, pardinha É amarelinha Ó a feminha, galera Ó Ó, brigando já Ó, a feminha brilhando com o macho É fêmea dela Ali, ó Tão brigando Tá ali, ó Ó, já vê, já E daí é tipo assim Vem, vem, vai brigar, meu filho A feminha tá ali de boa Paradinha Tá ali, ó Ó, tem uma chamada aqui, mano Olha aqui, ó É mesmo, careca Ó, vem em cima Aqui, ó Ali, ó Tá vendo se mexer? Macho ou fêmea? Aí, ela tá pulando aqui, ó Acho que é macho É um machinho pardo Tá descendo mesmo Tô ouvindo o bagulho chamar Chamando mesmo, não, meu ouvido A outra ali, ó Nossa, a outra aqui já, mano Uma pretinha, mano Uma pretinha agora É Olha aqui, da hora Aqui é que eu gostei Falei? Da hora Falei desde semana passada Olha o pardinho ali, pulando Aham Olha ali, galera, ó A outra ali, ó É Chegou uma aí, uma A outra já vai bater, já, ó Bateu na preta? A outra vai bater, ó Ó É dois machos, filho? Aí, a outra já foi embora também O pretinho já foi embora Já em choque O outro já falou Você é louco, cachorreira? Outro aí, ó Aí, de cima do cedo Atrás de cedo, não Ado